Música O filme norte-americano Turistas, classificado como suspense e terror, foi bastante discutido pela mídia, uma vez que ele abordaria a realidade brasileira repleta de assaltos, drogas, assassinatos e tráfico de órgãos. Cenários paradisíacos, natureza exuberante, álcool, mulheres bonitas, festa e muita diversão compõem o filme. Mas nem tudo é diversão, pois sem imaginar o que estava por vir, os turistas se esbaldam em uma festinha na praia, tomam bebidas com o tão famoso Boa Noite Cinderela e acordam pela manhã sem se lembrar de nada, sem dinheiro, passaportes e bagagem. A partir daí, tudo de ruim começa a acontecer, inclusive a retirada de órgãos para comercialização. O público que for assistir ao filme com grandes expectativas, com certeza irá se decepcionar com o mau gosto ao qual a suposta realidade brasileira é mostrada. Assaltos a turistas é algo que acontece bastante no Brasil, mas o tráfico de órgãos foi colocado como se que existisse uma verdadeira máfia, o que não é verdade. Outra coisa que não condiz com a realidade são os personagens, que em sua maioria são homens praticamente primitivos, parecendo índios e que mal falam o português. As armas utilizadas no filme também são primitivas e não condizem com a época. Em pleno Rio de Janeiro, o local onde são encontrados pelos policiais armas cada vez mais sofisticadas e importadas, os personagens do filme fazem uso de facões, foices e um tipo de arco e flecha. Definitivamente, Turistas é um filme totalmente trash, com alguns picos de suspense e uma fictícia realidade. Obrigado. 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 Obrigado.